MÚSICA Marcos Assunção, Tinga e com a 10 o chileno Valdívia, lá na frente. Dupla de zaga 3, Alderweire e 4, Werdhogen. Na lateral esquerda, Anitta, número 5. No meio de campo, Eno Meia Dúzia, 8, Eriksen e 16, Jansen. No ataque holandês, 7, Suleimani, 10, De Jong e 18, Lodeiro, esse... E que é sério, bom jogador e o Lodeiro que é uruguaio. E começa a rolar a emoção no campo da banda. O toque no meio para o Valdívia e a falta marcada. A falta está vendo de novo o Eno, que é camaronês. Olha o Juninho para o Valdívia, 2 na marcação. Tem sobra ainda para início de temporada para o torcedor. Do lado, Lirion, deixa no meio. Lodeiro, acaba perdendo a bola uruguaio. Valdívia, chileno contra uruguaio. Ábito não dá falta e a sobra é do Palmeiras. Valdívia, boa abertura. Bueno. Valdívia, boa bola! Só que estava impedido, Neto? Estava impedido, estava à frente, muito à frente. E aqui... Acontecendo a etapa brasileira. E os ingressos já estão à venda. Já já eu digo para você. Valdívia. Quis inventar o Valdívia. Melhor para o Luan. Tenta chegar à linha de fundo. Valdívia. Faz o toque para o Marcelo. E recebe é o Tinga. Faz a abertura para o Valdívia. Se quiser tem o Luan. Preferiu o toque no meio com o Marcelo. Valdívia. Em cima dele o Anitta. Valdívia controla a bola. Cai. O Ábito diz que não foi falta. Boa jogada no Valdívia. Sai do primeiro. Sai do segundo. O torcedor gostou. O corte foi feito pelo... Mas tem muita habilidade com essa perna esquerda. Uma ótima contratação. O Romã foi o responsável pelo rebaixamento. Fala a verdade do River. Não acha que precisava contratar um jogador como esse. Aí você tem... Nove minutos. Tinga. Valdívia. A marcação do Emô. Continua o atendimento lá do outro lado. Bom Juninho. Não houve nenhuma sinalização para o banco. O Filipão está de pé. Observando tudo. Valdívia. Limpou bem em cima do Enô. Está aí o Frank de Boa, que foi um jogador maravilhoso, né? Vai subindo o Valdívia. Boa bola para o Tinga. Vai saindo o Werner para fazer a defesa. E já faz a movimentação com a Anitta. Que é jogo. Perdeu a bola. Para o Valdívia. Por cobertura, por cobertura, por cobertura. A bola vai pela linha de fogo. E o Ára do Mar com o escanteio. Seu Marcelo Aparecido de Souza, vá ao oftalmologista. Rapidinho, rapidinho. Porque essa bola o goleiro não chegou nem perto, Neto. Para falar a verdade, a jogada foi maravilhosa do Valdívia. O goleiro não encostou na bola. Não foi absolutamente... Não foi escanteio. Mas a jogada do Valdívia foi linda. Ele roubou a boca. Luan. Valdívia. Começou a jogar o Valdívia. Falta em cima dele. Que rola no futebol. Show. O aberto aqui na Band. Aqui no... Tudo como começou aqui no Pacaembu. Zero Palmeiras, zero Ajax. Põe a bola. É para o Cicinho. A tentativa com o Luan. A sobra do Valdívia. Opa! A falta do Alderweire em cima do Valdívia. E mais um cartão amarelo, Neto. Eu precisava ver de novo esse lance, né? Falar a verdade, o Valdívia se jogou, né? Para mim não foi falta. Você vê que ele se joga. Ele toca a bola. Poderia até ter ido para cima. E aí o Valdívia, como viu que já ia perder a bola, se joga. Agora, o importante em relação à equipe do Palmeiras é que o Valdívia está chegando um pouco mais. O Cicinho chegando um pouco mais. O que é que hoje? Bom, a gente viu algumas imagens dos torcedores do Palmeiras desde as primeiras horas dessa manhã. lá no Parque Antártica. Vamos ver esse ataque do Palmeiras. Vem o cruzamento. A bola não chega no Bueno. Quem vai ficando com ela é o Vertogen. Tem sobra. A tentativa do Márcio Araújo. Bueno para o Valdívia. Faz o giro. Fica sem espaço para bater. Ajeitou. Bateu para o gol. Faz parte da vida, né? Estou tranquilo. São meus amigos. Iam fazer uma homenagem para mim. Eu tinha que participar. Então, estava lá com eles agradecendo por tudo que fizeram por mim. Essa situação, você acha, Marcos, que está preparado realmente para ser um ex-jogador. Sela Aparecero de Souza. E a bola rolando para a segunda etapa de Palmeiras. E a Ajax volta a rolar a emoção no campo da Band. Vai tocando a bola o time do Palmeiras. Valdívia. Fernandão vai se mexendo lá do outro lado. Mais à frente é sul-africano. 21 anos de idade. Também saiu do Ajax da África do Sul. Está o Valdívia. Ficou pedindo a falta. O arco disso está tudo normal. Um centro-avante do Palmeiras que acabou de entrar. Falei, não, levou uma bronca do Filipão. Agora não foi por nenhum erro ou falta de gol. Esse é Valdívia. Saiu do primeiro, saiu do segundo. Bateu para o gol. Silas tem para fazer a defesa, né, Tom? Aí você... De Jong e 16, Jansen. Entram. Número 13, Oiger Zagueiro. Número 19, Bullikin, atacante pelo lado esquerdo. Pedro Carmona, número 21, no lugar do camisa 10, Valdívia. E aí, Neto, principalmente essas substituições na equipe... E aí, Neto, principalmente essas substituições na equipe...